Existem duas coisas que uma pessoa ansiosa faz, que ou ela faz uma ou ela faz a outra. Isso acaba atrapalhando muito a sua vida e eu vou te dizer que coisas são essas e te dar algumas dicas para que você possa resolver essa questão, diminuindo assim a ansiedade, ok? Seja muito bem-vindo, eu sou o Joel Everton Rodrigo, sou criador do Método CDA, que foi o primeiro tratamento emocional online do Brasil, sou criador da imersão de controle emocional e sou criador também aqui do canal do Joel Everton Rodrigo, ao qual estamos com mais de 100 mil inscritos, te ajudando sempre a ficar emocionalmente forte. Por isso, se você está buscando ficar emocionalmente forte, controlar a ansiedade, controlar a depressão, aprender a viver bem emocionalmente, se inscreva no canal, aciona a notificação no sininho, deixe like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos para você. Assim você não perde nenhum vídeo. Presta atenção, durante a semana os nossos vídeos é ao meio-dia e 15. Durante a semana os nossos vídeos é ao meio-dia e 15. Sempre com dicas de saúde emocional diariamente. Então anota aí na sua agenda. Todo dia, meio-dia e 15, canal do Joel Everton Rodrigo, você vai ver dicas de saúde emocional, que vão te ajudar muito. Quem aí estava presente na live de sábado? No sábado fizemos uma live tirando dúvidas sobre ansiedade e pânico. Foi muito bacana. Se você não quer perder nenhuma outra live, inscreva-se. E domingo, na meditação. Quem estava presente ontem na meditação de domingo? Meditação para começar a semana de uma forma plena e tranquila? Você não viu? Você pode ir nos meus vídeos aqui e no último vídeo está lá, meditação guiada de Joel Everton Rodrigo. Então se inscreva pessoal para não perder nenhum vídeo dessa série, de outra série de meditações e lives que te ajudam a ficar emocionalmente forte. E se você quer então entender que duas coisas é essa que uma pessoa ansiosa faz, que te atrapalha e como você pode resolver isso, fique comigo então até o final desse vídeo rápido. E agora, roda a vinheta! Bom pessoal, com minha experiência como terapeuta emocional, terapeuta alternativo, hipnoterapeuta, trabalhando há muitos anos nessa condição de terapeuta, eu percebi que tem um padrão que se repete muito nas pessoas ansiosas e nas pessoas depressivas. Esse padrão, ou a pessoa tem os dois ao mesmo tempo, por incrível que pareça, a pessoa pode ter os dois ao mesmo tempo, ou ela só tem um, ou ela só tem o outro. Que coisa é essa, Joel Everton? Fale logo, veja bem. As pessoas ansiosas e depressivas, principalmente ansiosas, elas ou querem fazer tudo ao mesmo tempo, quer resolver, quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou ela não faz absolutamente nada. E nas duas formas, isso atrapalha a sua vida e aumenta a sua ansiedade e aumenta o seu problema. Vou explicar por quê. No primeiro caso, quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou pode acontecer de você não fazer nada, ou pode acontecer de você fazer tudo mal feito, ou pode acontecer de você trabalhar além do que você pode trabalhar, ou pode acontecer da sua mente ficar muito agitada, pode acontecer de você começar a esquecer coisas e ficar muito estressado porque você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você fica preocupado e você fica ansioso. Querer fazer muita coisa ao mesmo tempo vai te trazer essas questões. E tem o outro lado. O outro lado é de você não fazer nada. De você saber o que tem que fazer para ficar bem, mudar hábitos, mudar atitudes, agir diferente e você acaba não fazendo. Você acaba ficando na zona de conforto, continuando da mesma forma que você está. Os dois lados atrapalham a sua vida. Então, a maneira correta seria equilibrando esses dois pontos. O do não fazer nada e o do querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a melhor maneira de você fazer isso é ter uma agenda. Pessoal, eu não estou brincando. Eu tenho milhares de coisas para fazer ao mesmo tempo. Se eu não tenho uma agenda, eu fico muito ansioso, muito estressado, porque é muita coisa para fazer. Mas eu tenho tudo anotado, com o horário, com o dia e com a prioridade que eu preciso fazer. Então, você não precisa querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você também não pode ficar sem fazer nada. Defina quais são as prioridades na sua vida. Pessoal, profissional, financeira. Coloque isso em prioridade na sua semana, no seu dia. E vá cumprindo tarefa por tarefa. Porque assim você não faz tudo ao mesmo tempo e corre o risco de ficar muito ansioso. E também não corre o risco de não fazer nada e continuar na mesma. Você vai evoluindo passo a passo. Você vai fazendo cada tarefa por vez. E isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Seja num tratamento para ansiedade. Seja em um trabalho que você vai fazer. Em qualquer coisa que você precise superar. Esse princípio, eu deixo bem claro no meu tratamento método CDA. É passo a passo. É uma coisa por vez. Se eu liberar tudo, vai te atrapalhar. Muita informação na cabeça ao mesmo tempo. Muita coisa, você não vai absorver absolutamente nada. Então, em tudo que você for fazer. Tenha prioridades. E siga essas prioridades. Não queira fazer tudo de vez. Você vai ficar muito ansioso, muito agitado. E também não queira não fazer nada. Porque se você não fazer nada, você vai continuar sempre vivendo da mesma forma. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você quer, de alguma forma, controlar suas emoções. E quer conhecer um tratamento natural e alternativo. Que pode te ajudar online. O primeiro tratamento emocional online do Brasil. Existindo há quase 10 anos. Você pode clicar aqui. Ser direcionado para o meu WhatsApp. E a gente conversa lá. E eu vou te direcionar ao método CDA. Vou te explicar e entender o seu caso. Ou chama nesse número que está aparecendo na tela. Mas o importante, pessoal. É que você entenda que fazer tudo de uma vez vai te atrapalhar. Não fazer nada. Vai te deixar sempre na mesma. Na descrição do vídeo, pessoal, tem muita coisa importante. Tratamentos, treinamentos, e-books, minhas redes sociais, teste de ansiedade. Se quiser seguir no Instagram, arroba de Everton Rodrigo. Tem muita coisa bacana lá também. E lembre-se. Inscreva-se. Todo dia, meio-dia e 15, vídeo aqui no YouTube. Sábado, live, às 9 da manhã. Domingo, às 20 e 15, também tem vídeo ou meditação. Mas toda semana, todo dia da semana, ao meio-dia e 15, tem vídeo aqui no canal. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso estar na sua mente. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço.